Últimas informações de Brasília com o repórter Antônio Maldonado. Maldonado, qual foi a justificativa do presidente Jair Bolsonaro para vetar o projeto que previa internet grátis em escolas para alunos, professores da rede pública? Pois é, o temor de acabar rompendo o teto de gastos, furando o teto de gastos, viu, Tiago? Porque não havia aí uma previsão orçamentária, pelo menos segundo o presidente Jair Bolsonaro, de como os 3 bilhões e meio de reais que deveriam ser repassados aí para os entes federados, estados e aqui o Distrito Federal, para justamente garantir então essa internet gratuita para alunos e professores da educação básica. O presidente Jair Bolsonaro justificou justamente que não tinha previsão orçamentária para repassar esse dinheiro e que para garantir então o cumprimento do teto de gastos, ele se viu obrigado, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, a fazer esse veto. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados ainda no ano passado passou pelo Senado em fevereiro deste ano e como a gente está dizendo, previa justamente aí que o governo federal fosse obrigado a custear o fornecimento de internet gratuita para alunos e professores da educação básica em todo o país. Para isso, o Congresso determinou que o governo fosse obrigado a transferir cerca de 3 bilhões e meio de reais para os entes federados, como eu disse, para que eles fornecessem então essa internet gratuita. Poderia inclusive ser internet fixa ou até mesmo internet móvel em locais em que a internet física fixa não fosse possível de ser instalada. Então, essa era a previsão do projeto aprovado pelo Congresso, mas segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida encontra óbvio-se jurídico por não apresentar a estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro e aumenta a alta rigidez do orçamento, o que dificulta o cumprimento da meta fiscal e da regra de Ores, porque o governo já tem um orçamento muito engessado, tem pouco dinheiro ali para manejar e para decidir em quais áreas vai investir. Então, diante desse orçamento já bastante engessado, o governo federal entendeu que liberar esses 3 bilhões e meio de reais para essa causa específica deixaria aí a gestão do orçamento federal ainda mais complicada e por isso o presidente Jair Bolsonaro vetou esse projeto que se faz tão importante, né Tiago, ainda mais nesse momento de pandemia, quando muitos alunos da educação básica estão tendo que acompanhar as aulas, enfim, por meio da internet, muitos desses alunos e até mesmo os professores sem acesso aí a uma internet de qualidade. Foi nesse âmbito, inclusive, que a proposta foi aprovada ali no Congresso Nacional. Bom, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto, onde tem agenda apenas para o período da tarde. Havia uma expectativa, inclusive, de que o presidente fosse ao Rio de Janeiro participar de uma cerimônia em Itajaí na manhã de hoje, uma cerimônia relacionada ali à entrega de acumuladores da usina nuclear de Angra 3. O Palácio do Planalto chegou, inclusive, a lançar uma proposta de credenciamento aí para essa viagem que ocorreria na manhã de hoje, mas por conta justamente da Covid-19, o presidente desistiu da viagem, fica aqui em Brasília, já está aqui no Planalto, mas tem agenda apenas no período da tarde por aqui.